Com carrinhos gosto de brincar E pelas ruas corro sem parar Ninguém por perto, é hora da transformação Somos os carrinhos monstros em busca de aventuras Vamos brincar, vamos brincar Vivos mocas, bip, bip, bip Mocas, carrinhos monstros Está muito quente lá fora Creio, guindaste, vai nadar na piscina Creio, sobe habilmente os degraus Pula, pula Esse é X, a escavadeira Ele também vai nadar e brincar Piscina, vamos nadar Mocas Os carrinhos monstros vão nadar na piscina Pule, X está nadando X achou um patinho de borracha E quer subir nele O patinho virou Mergulhando Corrida 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 Os carrinhos estão se divertindo muito Correndo atrás um do outro Em volta da piscina Essa é a Boo O trator O que será que ela fará? Oh As peças Mocas Boo chama seus amigos Mocas, rápido Oh, um trampolim Vamos construir um trampolim? Os carrinhos vão montar um trampolim pra pular na piscina Transformação Cray Ergue a maior peça do trampolim Muito bem Você fez um ótimo trabalho Bassi e Gru trouxeram um barco para a piscina Eles também querem nadar Para a piscina Gru coloca o barco na água Legal Até a pequena Bassi quer nadar Boo está tentando mover o trampolim Mas ele é pesado Carrinhos Vão ajudá-la Prontinho Transformação Mocas Um Dois Três Ex vai mergulhar Ex vai mergulhar Gru, Bassi Movam o barco para que o Ex não atinja vocês Cuidado Salve-se Salve-se Carrinhos, pulem na piscina Mergulho Agora todos os carrinhos estão nadando na piscina Com carrinhos Com carrinhos gosto de brincar E pelas ruas corro sem parar Ninguém por perto é hora da transformação Somos os carrinhos monstros em busca de aventuras Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vivos mocas Bip, bip, bip Mocas carrinhos monstros Carrinhos, saiam É o aniversário da Bassi Enquanto o ônibus verde dorme Os amiguinhos podem preparar uma surpresa Mocas Vamos lá Mocas Mocas Cray e Gru vão procurar surpresas de aniversário na cômoda Nossa, apitos Assobia Gru Vamos colocar todos os apitos na cama Vermelho Azul Verde E laranja Já podem ir Boo e X procuram surpresas no armário Vai, 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 vai Bola Mocas Mocas Não, X Não podemos jogar bola agora Vamos continuar procurando Chapéu de aniversário Para mim, para mim X, para X saiu para encontrar os outros carrinhos X queria sobiar Faz silêncio, Mocas Faz silêncio Você vai acordar a Bassi Mocas 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 Os carrinhos foram atrás dos chapéus E a Boo Achou balões Mocas Balões Balões Precisamos estourá-los X Ajude-os a encher os balões Por favor Bo vai ajudar a encher Bo quase voou para longe Carrinhos Mocas A Bassi está quase acordando Precisamos nos apressar Quantos balões? Muito bem Está tudo pronto Bassi Acorde A festa está começando Surfeira Feliz aniversário E aí está o bolo Gru, rápido Abra-o Um chapéu de aniversário Para Bassi X Serve o bolo Nos pratinhos Obrigada Obrigado Bom apetite Carrinhos Feliz aniversário Feliz aniversário Bassi Com carrinhos Gosto de brincar E pelas ruas Corro sem parar Ninguém Ninguém por perto É hora da transformação Somos os carrinhos monstros Em busca de aventuras Ha 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 Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Viva os mocas Bip, bip, bip Mocas carrinhos monstros Bassi Bassi O que é isso? Mocas Tem uma lanterna na mesa, Bassi Lanterna Lanterna Não, não é lanterna Lan-ter-na Entende? Ela ilumina A lanterna é usada Para iluminar lugares escuros O X está aqui Bassi viu a grande sombra De X na parede Mocas X, para onde você está levando a lanterna? O que você vai iluminar? Os brinquedos? As estrelas da tenda Estrelas, brilhem! Os outros carrinhos estão recolhidos Cortando animais de papel Você pode iluminar os animais O X quer iluminar? O Bassi também Mocas! 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 X acendeu a lanterna E iluminou os carrinhos Carrinhos! Está na hora de brincar! Mocas! 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 A sombra do Kray! A sombra do Kray! Boo pega as figuras dos animais. Vejamos que sombra ela vai conseguir. Pula, pula! Transformação Carrinhos, Kray vai mostrar um animal. E vocês têm que adivinhar. Gato! 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 Ovelha! Próximo Kray! Lebre! Pula, pula! Agora Abassi vai mostrar os animais. Um cavalo! Oink! Oink! Os carrinhos inventaram uma brincadeira muito divertida. Com carrinhos gosto de brincar E pelas ruas corro sem parar Ninguém por perto é hora da transformação Somos os carrinhos monstros em busca de aventuras! Vamos brincar! Vamos brincar! Viva os mocas! Bip! 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 Mocas, carrinhos monstros! Vejam! O Ex está construindo uma ferrovia. A peça está encaixada. Abassi também quer brincar. Ela trouxe uma peça. Não, não! Poxa! Ex não seja ganancioso. Boca! Você vai andar de trem sem Abassi? Por quê? Brincar com os outros é mais divertido. Simbora! O Ex resolveu passear sozinho. Parece que ele está se divertindo. O trem entrou na contramão. Cuidado, Ex! A ponte caiu. Isso aconteceu porque o Ex não terminou de construir a ferrovia. Nossa! Um acidente! Vá buscar ajuda, Bussi. Bum! 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 Carros monstros, o Ex precisa de ajuda. A ferrovia está danificada. Acalme-se, Ex. Vamos consertar tudo e depois você e seus amigos podem andar de trem. Mocas, vocês podem consertar a ferrovia? Sim! Sim! Vamos à obra! Rápido, transformem-se! Preparados? Transformação Os carrinhos começaram a trabalhar. Eles estão empurrando os blocos de madeira e construindo a ponte. A Bussi está encaixando uma peça da ferrovia. A Bussi está checando se as peças estão bem encaixadas. Ótima equipe, Ex e Bussi. Quanto mais longa for a ferrovia, mais divertido será. O Cray e o Gru estão instalando a bifurcação. E mais uma. Quantas peças na caçamba do Gru? Só falta construir a saída da ponte. Ixi! Uma peça caiu. Bussi dá uma mãozinha. Prontinho! Tchutchu! O trem parte da estação. A Bussi liga para todo mundo. Transformação Carrinhos, subam no trem. Embarcar! Lucas! Não tem lugar para a Bussi. É, Ex. O que vamos fazer? Vamos revezar! Última ideia, Ex. Obrigada! Simbora! No caminho, os carrinhos encontram outro trenzinho. E então terá lugar para todo mundo. Vamos atrás deles com os carrinhos. Prestem atenção! Canção! Boa! 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 Tchau, tchau.